Max, fala um pouquinho para a gente sobre as fases autogênicas dos filhotes, é isso mesmo que a gente fala? Fases autogênicas? Não, o termo utilizado é períodos críticos, na verdade existem diversos períodos críticos durante a vida dos indivíduos, inclusive em nós, seres humanos, nos cães existem outros períodos críticos, mas os mais conhecidos, mais estudados e talvez mais importantes são os quatro períodos críticos iniciais, que se apresentam da seguinte forma, período neonatal, do nascimento até o 15º dia, período transicional ou de transição, que é do 15º até o 21º, o período social, que inicia-se no 21º dia de vida e vai até uma faixa não muito exata, 80, 90, 100 dias, tem muita variação individual do seu fechamento, e também variação de acordo com a raça, sendo que muito provavelmente as raças maiores têm uma dilação maior desse período de tempo e terminando o período social, inicia-se o período juvenil, que vai, portanto, do término do período social, mais ou menos ali 90 dias, até os seis, sete meses de vida, que compreende mais ou menos o período pré-pulberal, que é quando os hormônios começam a atuar para preparar os indivíduos para se reproduzirem. Perfeito. O Marcos, fala um pouco para a gente sobre o período social. O período social, dentre esses quatro períodos que eu citei, é tido como o período mais importante de toda a vida de um cão. Ele, inclusive, é denominado também de janela social, porque ele apresenta um início, mas apresenta um término, e nesse período, alguns fenômenos ocorrerão de extrema importância na vida de um cão. Entre eles, o principal é o fenômeno do pertencimento social. Não é à toa que esse é o mais importante e que, inclusive, dá nome a essa fase ou janela. Nessa fase, o indivíduo, sendo adequadamente exposto a determinadas espécies, terá, para o resto de sua vida, uma tendência de convívio social normal com essas espécies. E aí, como nós estamos tratando de cães domésticos, e nós queremos que esses indivíduos sejam principalmente sociáveis com seres humanos, e também que sejam, que tenham sua cognição social humano dirigida, ou seja, que tenha capacidade de aprender com os seres humanos, nós precisamos de ter um cuidado especial no que tange a sua adequada exposição à sociedade humana, aos seres humanos. É importante que ele tenha contato com outros cães? Sim. Mas o cuidado maior tem que ser com os seres humanos. Por quê? Porque com outros cães, via de regra, se a ninhada foi bem criada, ele já teve contato com seus irmãozinhos e com sua mãe, desde os 21 dias de idade até o desmame, que normalmente ocorre aí por volta dos 50, 40 dias. Então, o desmame normalmente vai ocorrer, e há variações, mas a partir dos 35, 40, 50 dias. Aí já foi tempo suficiente de imersão na vida canina. A partir daí, o mais importante é que ele tenha uma imersão na vida humana, logicamente com boas experiências, e que a gente possa propiciar um reforço ocasional, controlado, de contato com cães, para simplesmente reforçar aquela experiência que ele já teve com outros cães, enquanto ele estava com a mãe e com seus irmãos. Nessa fase, também é importante que ele tenha contato com outras espécies, sobretudo aquelas que nós temos a pretensão que, na idade adulta, ele tenha uma vida social normal. Então, é muito importante que, caso ele vá ter contato com gatos mais tarde, que, ainda bem novinho, ele tenha um contato bem sucedido com gatos. Não adianta, como muitas pessoas pensam, permitir que o cão tenha contato com o gato. O gato dá uma unhada nele, ataca ele. Isso não é um bom contato. O bom contato é com um gato que também seja sociável. Então, se a gente deixa o cãozinho cheirar e brincar com o gato, durante essa janela social, e se esse gato for um gato amável com ele, nós criaremos uma boa impressão dele com gatos. Então, a questão aí não é de familiaridade ou de vínculo, como muitas pessoas pensam. As pessoas pensam que a importância de você levar um cãozinho para a sua casa nessa fase, é para que ele possa se acostumar com você e ficar amigo. Não, nada a ver. O senso de pertencimento é espécie específica, é social e não de familiaridade ou de matilha. Familiaridade, um cão pode ter com alguém ou com uma família em qualquer fase da vida. Você que é criador aí sabe. Quantos cães você já comprou adultos? A maior parte dos cães importados, quase todos, com exceção de um, eu importei adultos com 17, 20, 30 meses, 5 anos de idade, 7 anos de idade. Eu importei diversos cães assim. E a integração dele à minha família é absolutamente tal como se eu tivesse colocado o filhote. A importância do contato do filhote aí é para pertencimento espécie específico. E você citou aí... Eu tenho que continuar, mas só para aproveitar o gancho. Se você quiser falar alguma coisa... Não, pode continuar. Então, eu falei aqui dos aspectos sociais. Falei rapidamente sobre os aspectos sociais, que são os mais importantes e que por causa deles a janela recebeu o nome de janela social. Mas coincide nessa mesma fase outras curvas importantes. O pico dessas curvas são mais ou menos coincidentes dentro do período da janela social. Então, nessa fase, nós teremos a fase mais importante também de adaptação com tipos diversos de ambientes, de textura de solo, de ruídos, de sons, etc. Então, mais aí um motivo para a gente ter um cuidado com essa época. Também nessa época, nós teremos o desenvolvimento de hábitos alimentares para quem quer ter um cão inteligente e ativo para o aprendizado. É nessa época que nós vamos desencadear a atividade mental para a operação, por exemplo, para a obtenção de comida. É nessa idade que nós temos a maior força da curva de desenvolvimento de coordenação motora. Teremos a maior força da multiplicação das terminações nervosas e suas conexões cerebrais. Nessa idade, nós teremos também a fase mais importante do desenvolvimento dos hábitos de higiene. E se a gente não cuidar dessa idade, nós teremos com certeza algumas lacunas que permanecerão para o resto da vida do nosso indivíduo. Com relação a exatamente isso aí que você está falando, essas lacunas, não seriam, por exemplo, a gente pode falar também com relação nessa fase, problemas de comportamento e temperamento? Sim. Então, vou citar só alguns exemplos. Alguns exemplos mais objetivos. Primeiro, um cão que nessa fase fica dentro de um canil pequeno e ele faça suas necessidades ali e fica ali direto. Isso vai fazer com que ele aumente a chance de coprofagia e, principalmente, crie um hábito sujo. Ele não se sinta mal quando ele está em um ambiente sujo. E aí, esse cão você coloca em uma caixa de transporte e ele vai defecar e urinar dentro da caixa de transporte e vai achar aquilo normal. Porém, se nessa fase eu coloco ele dentro de uma caixa de transporte pequena e eu percebo que ele está com vontade de sair para urinar, ele me mostre, às vezes, um chorinho, um ganido, eu tiro, levo para um ambiente adequado para ele, ele vai gravar isso com algumas repetições, ele não vai mais querer fazer dentro da caixa de transporte e aí a gente acabou utilizando a caixa de transporte como um meio de aprendizado para hábitos de higiene. Porém, se eu não tiver esse cuidado, a mesma caixa de transporte que foi uma ferramenta auxiliar para que eu ensinasse um bom hábito de higiene, ela pode tornar-se uma ferramenta de criar um porquinho. E aí ele defeca ali dentro, rola naquele cocô e a partir dali, se isso for constante durante esse período, nós teremos um cão que lá na frente, se ele tiver vontade, ele não vai ter o mínimo de constrangimento e vai fazer mesmo depois de adulto dentro da caixa de transporte. Outra coisa que pode acontecer, se nessa idade um outro cão atacá-lo, você pode desencadear problemas de excesso de agressividade contra outros cães na idade adulta. Se nessa idade ele for agredido por pessoas, você pode desencadear processos de ou medo ou excesso de agressividade contra outras pessoas na idade adulta. É lógico que o resultado final vai depender não só do que vai acontecer nessa fase, mas da interação do que vai acontecer nessa fase com algum tipo de prontidão genética que o indivíduo tem. Todo comportamento é inevitavelmente consequência de uma interação dinâmica entre a prontidão genética do indivíduo e as experiências que ele tem, sobretudo dentro da janela social. e as experiências que o indivíduo tem.